O posto de combustível fica na avenida Caminho de Areia, na Cidade Baixa. Dois homens armados chegaram no posto em uma moto. Depois de roubarem o dinheiro do caixa, se depararam na saída com um carro de uma empresa de transporte de valores. Os bandidos acharam que eram seguranças do posto e começaram a atirar. O motorista ficou ferido. Estes outros dois carros que estavam estacionados próximos ao posto também foram atingidos. A bala bateu no dele e no meu. Aí de manhã a gente tentou ouvir a zoada. Os bandidos conseguiram fugir com cerca de 5 mil reais em dinheiro. Os frentistas que estavam no momento do assalto prestaram depoimento na delegacia, mas não quiseram gravar a entrevista. O caso está sendo investigado aqui pela delegacia de furtos e roubos na Baixa do Fiscal. A polícia ainda não tem pista dos bandidos, mas acredita que eles tinham informações privilegiadas sobre o funcionamento do posto de combustível. Essa prática delituosa ocorreu no início da manhã. E o posto não funciona à noite ou o movimento à noite é sempre menor. A gente observa que os indivíduos, os marginais, eles procuram agir no final da tarde, depois que o posto já teve uma certa movimentação. Então eles tinham conhecimento de que de fato havia esse numerário no interior do posto.